E meu povo, hoje temos um vídeo sobre importação via Aliexpress, canal vermelho. Eu não comprava via canal vermelho há um bom tempo já, começo de ano 2024, resolvi fazer alguns testes e esse aqui é o meu feedback. Não se esqueça, é claro, de deixar o like e se inscrever no canal. Comprei alguns produtos, mas o primeiro deles não foi em fevereiro, foi em janeiro. E foi essa placa-mãe aqui, a placa-mãe Maxam B650 AN5, placa-mãe que não existe no Brasil e eu comprei no dia 9 de janeiro de 2024. Chegou para mim, dia 6 de fevereiro de 2024, paguei uma tributação, após ser fiscalizado no Brasil, de cerca de R$ 86,00. Moro no Distrito Federal. Eu tenho que lembrar sempre que importar via canal vermelho é algo completamente diferente de comprar usando o remessa conforme. A pessoa, se nem sabe o que é canal vermelho e canal verde, já nem indicado para você a princípio. Eu até deixo nas descrições lá dos meus posts no Telegram que não é indicado. Você pode pesquisar sobre para entender como é que é, mas seria já um quesito de eliminar essa opção para você. E mesmo que você conheça, você tem que estar disposto a esperar um pouco mais, pagar uma tributação que você às vezes não espera, e isso tudo envolve dinheiro e tempo. Se você não tiver isso também, não é muito indicado. Por exemplo, esse produto aqui demorou cerca de um mês para chegar até a mim. Tem gente hoje em dia que o produto demora 15 dias e já fica muito preocupado, fica quebrando cabeça, então também não é para você. O canal vermelho hoje é uma coisa muito mais arriscada para pessoas específicas que às vezes não podem pegar o produto no Brasil. Não existe aquele produto no Brasil. Quando existe, o cara está comprando caro demais porque sabe que não tem. Então o cara tem que comprar via canal vermelho mesmo no AliExpress. E está aqui o meu feedback. Esse produto deu bom, mas não significa que todos vão dar bom. E também você pode cometer erros mesmo você conhecendo um pouco mais, que nem no meu caso, eu cometi um erro grave. Vou já alertar vocês para que vocês não façam mesmo. Pois é. Em questão da placa mãe, depois eu faço um vídeo sobre ela, mas ela foi tranquila, canal vermelho, de uma loja nova que eu queria testar. E hoje em dia essa loja está bem tranquila, porque muitas pessoas já compraram mais, além de mim, mais duas pessoas que eu conheço compraram, fora outros inscritos. Só que não foi só isso. Passando para o mês de fevereiro, eu comprei mais coisas. E três delas chegaram ao Brasil. Duas delas praticamente juntas e uma chegou um pouco depois. Eu comprei um processador e uma placa mãe. No caso, a placa mãe, que também é a N5, ela foi tributada hoje mesmo no valor de R$ 86,00 também. Mais ou menos isso. E eu já paguei o tributo. Eu deixo para vocês a DIT aqui também, quem quiser dar uma olhadinha. Não tem nada demais nela. Só que, além dela, tive um processador. Que era, para mim, até mais tranquilo. Mas o processador, ele não passou. Pediram documentos extras, documentação pendente, que eu deixo para vocês também. É um print aqui. É um texto gigante, mas, em resumo, eles estão pedindo a comprovação do valor pago. Eles querem que eu envie ali quanto eu paguei no AliExpress, aquele produto, tá bom? Então, depois eu vou ter que enviar. Porque aqui no final fala que pode ser devolvido ou pode ser colocado como abandonado. E se for colocado como abandono, simplesmente não volta e você fica sem o dinheiro. Então, provavelmente, eu tenho que botar ali a print do AliExpress, o valor pago, para depois eles calcularem o imposto em cima desse valor. E isso pode acontecer ainda mais em um caso que nem o meu, de dois ou três produtos chegando fora do remessa conforme para a mesma pessoa. Pode deixar ali o pessoal da Receita mais alerta, achando que o cara quer revender o produto, alguma coisa assim, né? Até porque tem menos produtos vindo do canal vermelho. Então, é mais fácil para eles fiscalizarem. Eu comprei em janeiro só um e ele foi fiscalizado normalmente. Já agora, esses dois que chegaram, um passou. E é assim, eu fiz o pagamento. Mas não deu ainda que o pagamento foi efetivado e que liberaram o produto. Pode ser até que eles resolvam travar o produto por conta desse outro que eles travaram também. Então, eu estava começando com um inscrito hoje lá no Telegram sobre isso, o Estevam. E ele falou que já tem mais experiência importando o canal vermelho. Então, para você que quer ver alguma coisa no canal vermelho que não tem aqui no Brasil, não tem o que fazer, tem que comprar de lá mesmo, não faça que nem eu e compre no mesmo tempo vários produtos porque eles podem achar que você está querendo comprar para revender alguma coisa desse tipo. Então, é mais fácil você fazer que nem eu fiz com esse. Compra, espera tributar, espera chegar. Aí, se você estiver querendo outra coisa que não tem, você compra, espera chegar, espera tributar. Eu acho que ficou pior para o meu lado porque chegaram dois produtos no canal vermelho ao mesmo tempo. Então, eles podem desconfiar de alguma coisa tipo do revendendo. Não revendo meus produtos, no caso, né? Ele está parado. Mas, enfim, esse aqui é o recado para vocês de como é que ficou. Tem mais coisa para chegar também e eu acho que vou me ferrar por conta disso. Teve o ano chinês agora que acabou. Talvez você comprou alguma coisa ali no dia 10, por exemplo, e não enviaram para você. Isso enviaram muito depois do caso do ano novo chinês. E, por conta do ano novo chinês, eu resolvi comprar mais coisas e isso foi chegando ao mesmo tempo que teve loja que enviou muito rápido. Acabou que muitas coisas chegaram juntas e deu esse problema. Então, eu queria passar só esse feedback para vocês. Estou aguardando os outros produtos chegarem e também para depois mandar o print da comprovação de pagamento do produto. E fica aí o alerta do Canal Vermelho. Compra mais para quem tiver tempo, para quem tiver um dinheiro que possa ficar parado, para quem já importava desde a antiga e saber que pode acontecer isso. Agora, a chance é maior porque tem bem menos produtos chegando. Mas é isso. Não vou ficar aqui falando muita coisa. Era o feedback que eu queria passar para vocês. Se você gostou do vídeo e entendeu a mensagem, já deixa o like, se inscreva. E a gente se vê na próxima. Assim, quando os outros produtos chegarem, se chegarem, eu faço aqui o unboxing. Valeu? Então, valeu, falou e tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho